E aí, vamos pegar aqui a parte final da Huran, do Battle Woods, e vamos ver. Tá, o time dele não me preocupa tanto, eu tô com um time legal até. Mega Salamence, dragão, é, isso é legal. Mega Gengar, mega Gengar. E o Blaziken já tá de... Não, o Blaziken tem um status muito ruim. Falar a verdade, né? Cara, esse Pokémon aqui, ele é muito Versailles. Ele não é nem tão prato. E esse aqui é só Ant-Grounder. Esse time tá tão completinho. Acho que eu vou guardar ele. Lone. Nossa, mas me deram? Me deram em Gengar... Ele é bom, enfim. Que bom. Que bom. Mas acho que esse é o... Eu vou mudar ele pra... Mudas. Ou... Eu vou mudar ele pra Mudas. Ou... Não, eu vou mudar ele pra Mudas. Fiquei meio desanimado. Acho que eu vou botar ele de cara. Já deu uma babada aí. Mas vamos ver se ele segurou ele. Perfeito. É... Acho que eu não vou revivê-lo, não. Cara, cara, a terra tá muito counter do meu time. E essa porra aí... No final vem muito isso, tá? Acho que dá pra eu revivê-lo. Se eu tivesse revivê-lo. A Blaze Kick vai obliterar ele. E... Blaze Kick vai obliterar ele também. Parabéns, Guianga. Parabéns, Guianga. Você foi o melhor, Guianga. Eu acho que o efeito da Mega Evolução só pega nesse jogo... Depois do primeiro turno. Tá? Isso é importante. Pra vocês tenham em mente... Cara, eu já mudei aqui. Tá bom. Ninguém. Cara... Não explica em nada, hein. Com certeza. Ok. Esse combo é muito roubado. Acho que eu só vou revivê-lo. Tem que parar lá, né? Que merda, hein. Todo mundo morre. Bom... Eu vou sacrificar ele mesmo. Tá? Sacrifante aqui... E vou ter que sair. Trincho. Bom... No final é assim mesmo. É mais tristinho mesmo. Ele tá escarto... Coisa. Triste que ele... Buffou. Eu não vou fazer Reset não, tá? Jinx... Nossa... Blizzard... Sucker Punch é legal. Não sei, cara. Ai, esse psíquico. Vamos botar ela. Sem motivo... Nenhum assim, aparente. Eu posso comprar uns ataques aqui. Deixa eu ver... Não. Vamos ver se ela vale a pena. Em vez de chegar uma cruzinha. Cara, até que vale. Ela só não tem... Velocidade. Ela veio de Brave. Tem que parar uma linha. Não dá pra comprar um... Talvez um... Talvez não. Um Ice Beam, né, cara? E ai, a gente tira o Min Nuke. O Perengue Song, cara. Por incrível que pareça, ele é útil, tá? Revenge? A Revenge não é muito útil, assim, pra mim, não. O Psíquico que eu não sei se eu dou pra ela. Eu acho que eu vou guardar pra tentar mudar esse... Status dela aqui. Eu vou deixar ela de Scarf. Ah, vou deixar sem. Beleza. E agora que ele também tá com outros nuvens... Por que ele vai ser arrombado? Peraí. Peraí. Eu botei um Pokémon que se toma um ataque de gelo ali. Ele morre. Eita porra, hein, velho. Cara, Blaze Kick deita ele. Que eu posso dar um Bow Cup, cara? Um caja inteligente. Isso. Aí sim, Blaze Kick deita ele. Se fosse perfeitivo... Não! O Reverso deitado é ele. Risco ou não risco? Vai riscar não. É importante você entender os Pokémons que são fracos contra o quê? Quando você tá... Quando você tá... Fazendo a saída de variações aí. Cara, o Waterpuss é garantido. E tem um Aquajet. Tipo Rocket, né? Eu tô... Eu tô... Bem... Fudidas. Cara... Deixa eu botar uma chompola pra carregar. Tem que ser uma chompola aqui. Tem... 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 Tem pessoal pra carregar, não. Os outros pontos não furar. Hum... Não tenho nada pra furar. Tá de sacanagem, né? Vou dar um Dinamic Punch. Ele deu Power 3. Ele deu Power 3. Não entendi. Como tá o Travador? Counter. Ai, não de Counter. Que safado. Vamos matar a Jinx. Não, não tem nada dele não, né? É bom o que eu trago essa Jinx, hein? Bom... Ela tá Scarf, né? É cara, Jinx. Ela tem utilidade pra mim, mas não tem como eu deixá-la viva aqui. Não sei que eu sacrifique alguém. Eu vou deixar ela aí. Não tem... Pra mim não tem lógica deixar. Bom, eu já sei que ele vai dar Counter, né? Ah, não. Ele tem Reversal também. Ups... Pirila. Cara, eu vou tentar paralisar ele. Perfeito. Vou deixar ele me matar, porque vai ficar só bufando o ataque dele, senão é legal. Cara, um Blaze aqui que não vai matar. Tomara que o Zen Headbutt não mate ele. Confunde, confunde. Não, não. Eu vou ter que esperar dois turnos, né? Isso. Se eu tivesse Bullet Punch eu ia perder. Por que eu posso dar um Assault Vest? Por que eu posso dar um Assault Vest? Não, eu posso dar um Assault Vest pra ela. Eu posso dar um Assault Vest pra ela. Se bem que eu prefiro ele... Sem Trance Scar. É mais rápido. Ah, eu vou deixar sem. E talvez o próximo que entrar o do Trance Scar. É um Rock Thunder. Eu posso dar Light Screen? É, eu vou dar Light Screen. Eu vou botar o dele também. Eu vou botar o dele também. Eu vou botar o dele também. Essa Bosh tá muito forte, cara. Eu sei que pegou. Eu sei que pegou. Eu vou botar do meu Instituto no pseudólogo o Trance Scar. Deixa eu botar do me. Eu vou botar do meu item ali. para garantir o medo dele me matar cara eu tô pensando aqui eu vou arriscar um aqua gesto o pior é que ele mata, ele é forte demais olha que imedão para o final você pode fechar e abrir de novo para resetar e vir um pouco mais decente mas até que o Altaria foi tão ruim não é, esquece não foi tão ruim não, mas preciso ver bom aí ó, ó charmoso eu gosto de correr o Altaria tem que correr muito cara, eu posso fazer 145 acho que esse Scarf dobra ou ele dá só mais um não lembro se ele dobra mas eu acho que ele não 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 mas eu acho que não calma ele não dobra não acho que ele dá um e-mail ou dobra não 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 importa quem vai ter o choice Scarf eita vai ter o choice Scarf vai ser o doidinho e o left over vai ser o doidão ou então hum gostei disso hein então não, deixa ok realmente quem vai ter o coisa vai ser o choice Scarf e você fica com o left over e agora é sobreviver e agora é sobreviver perfeito porra cara não crux não ele vai trocar também ah porra cara não não a máquina não troca interessante hein mas essa e 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 eu gosto dele mas não quero deixar ele preso no ataque só a foda se vou deixar e 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 aí eu posso reviver o game na verdade a revive qualquer coisa o satellite screen e 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 não faz isso não arrombada e o espelho dele está para baixo Por que você tem um Light Scream? Por que você tem um Light Scream? Ah, ela tá tipo fada, né? E o jogo... E o jogo... E a gente não quer... Que pariu... Que pariu... Isso... Caraca, não sabeu, certo? Você tá... Esqueci essa porra... Faz bastante dano... Faz bastante dano... Agora tem que pensar muito agora, cara... Faz bastante dano... Apenas... 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 O que 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 é isso? Não! Vou ter que reviver de qualquer jeito Sinceramente Não entendi Estou esperando fazer isso, Dedal? Agora eu preciso de um modo Se bate Se bate Se bate É o Win-Win Se ele se bater É o Win-Win Se ele não se bater Não é o Win-Win Eu não posso É o Win-Win É o Win-Win Eu não sei se eu consigo sobreviver a uma Mas vamos ver Ok Me dá, Casteio Pô! Não é aí, né? Bom, ele não mentiu, né? Quando falou que tava alguma coisa Agora é só bater crítico Eu só quero um De todos os que eu tive Esse camarada aqui, ó Adamancho É o que temos a ver mais equilibrado E eu botei de Adamancho, né? Esse camarada aqui também dá pra brincar Tem o Speed Boost Esse camarada aqui também dá pra brincar Mais Machomp, né? Machomp é Machomp Tá, fogo, água, planta Tá, fogo, água, planta Tem um chatinho aqui É bom de ter o Loguard que eu nunca erro Deixa eu ver se ele tá com o Loguard mesmo Deixa eu ver se ele tá com o Loguard mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa legal pra gente aprender Deixa eu ver se ele tá com o Loguard mesmo Ah, ele realmente é o melhor É, ele realmente é o melhor O único problema O único problema É que você Engelo com vocês Deixa eu ver se ele tá com o Loguard mesmo Deixa eu ver se ele tá com o Loguard mesmo Tá vendo aqui Difícil O outro de menos Speed, né? Deixa eu ver se ele tá com o Speed Deixa eu ver se ele tá com o Loguard mesmo Não é que ele é muito lento Mas ele é Tancão demais Então tá bom Que ai, gata E ai, gato Ai, seu calmo Porra, que não é pouco, velho Porra, que não é pouco, velho Porra, que não é pouco, velho É, porra, que não é pouco Que não é pouco, velho Nossa, Squirt. Porra, Gabaycha é uma boa, hein? Esse cara também. Ele ganha do de planta, que tem acrobatic. Que é o que vai me dar mais trabalho. Ah, acho que eu vou botar ele só por causa disso. E eu vou ver se tem algum ovo aqui legal, mas acho que não vai ter não. Eu posso aprender esses punches? Acho que são o Thunder Punch que me ajudaria contra o de... Contra o de água, sabe? O Bodyslum também, mas... O Thunder Punch é super efetivo, né? E eu tiraria o Bow Cup. O Bow Cup é legal, mas... Não acaba apanhando mais. Eu vou tentar comprar mais plações também. Era pra estar vendo a loja de plação... Acho que não é tudo que eu gostei. Será que eu quero pedir pra estar no final? É, sim. É. Ah, já é. Ah, foi. Ah, oi mais. É. Ah. 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 Não, 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 não. eu comprei a porra do item errado bom não perdi vida então dá para ir nele aqui a bola de pães o bola de pães não é ruim mas Ah, vou botar, porque é mais um finalizador do que qualquer outra coisa Deixa alguma coisa Aqui, aqui Ah, tá, que vira uma merda Ele imune a ataques de som Ah, como que isso vai fazer grandes operações Double edge É bom ter ataque especial também Você precisa de botes lá Cara, baledron é legal, mas é muito difícil você dissetar um baledron Cara, mud de water agora vai ser legal, hein Vou até usar em Redbird Vou até usar em Redbird E se eu conseguir passar Com ele, né Ele fica caído pela Light Vai ser bom Eita, me esqueci de bloquear Acho que nem fudendo que ele me mata Eu queria ficar com o outro Acho que também é arriscado, sabia? Tô pensando aqui Tô pensando aqui como se... Vou reviver ele, vai tentar Beleza 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 Não Não Suave não Agora ele vai ficar muito forte Legal Olha Tem Skinner Ah Ah Tem tsiga Ah 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 Esse não é bomzinho, não é meu? Oh, haste! Ah, tá bom, acho que dá mais o speed. Eu acho que ele não tem até que ele tá dando. Ficou bom se ele tá indo, tá vendo? E evoluindo ele ou não? Ah, isso não tá com uma sinergia boa. Porque o boss é muito forte, cara. Vou pegar aquele ground down ali só se eu tiver... Buffado. Vamos ver quem viria aqui. Merda? Merda? Bom, mas merda porque demora e os ataques. Bom, vou parar por aqui. É isso, até. Tchau. 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 Tchau, tchau.